Eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham sempre muita fé e espero que sejam felizes. Desejo a vocês toda a felicidade do mundo. E Jesus abençoe esta união. E juntos, todos nós vamos vibrar amor, paz, alegria, felicidade, confraternização. E Jesus abençoe.